Oi pessoal do YouTube, Paulo Engenheiro Interior. Aí ó, terça-feira, amanheceu chovendo aqui ó, uma chuvinha esparsa, né, fininha. Você percebe que as gotinhas são bem fininhas, melou até minha caminhada que eu faço todo dia de manhã aqui. E agora é esperar passar, né? Olha pessoal, pra quem não conhece aí ó, minha casa é considerada verde, né? Aqui ó, é a água que tá indo pra caixa ó, a água da chuva. Tá vendo ó, essa saídinha de água bem fininha. Cada vez que chove, que termina a chuva, eu limpo esse cano. E aí a sujeira que vai, vem do telhado, primeiro vai pra esse cano, entope ele ó. E aí sim a água vai pra caixa, através desse desvio aí ó. Primeiro tem que encher esse cano aqui todinho, pra depois ir pra caixa. E aí eu usei o que eu tinha chovido na última chuva, né, uns 10 dias atrás. E agora tá indo pra caixa novamente. Mas apesar que a chuva tá fraquinha, então acho que não vai encher não. Hoje, pra molhar, não coloquei nem meus cafés aqui. Deixa eu colocar, pra vocês verem aqui. Meu café que tá secinho. Tá quase seco. Daqui a pouco eu vou ter que bater ele pra poder... Pra ele secar. Tá aí ó, minha linha de pitaia. Vocês estão acompanhando o crescimento? Elas estão crescendo. Olha essa aqui como tá bonita. Olha os passarinhos pequenininhos. Só aciscando. Não sei nem que passarinho que é esse. Aí tá aí ó. Tempinho friozinho. Chuva, né? E as pitaia crescendo. Esse aqui é meu jardim lateral. Onde tem meus coqueiros. Que eu adoro coqueiros. Eu tenho a minha palmeira azul grandona lá na frente. Aqui tem umas 5 ou 6 mudas de coco da Bahia. Esses menorzinhos, coco da Bahia que tá lá no fundo. É que morreu por causa que o vizinho passou randap. No mato, na casa dele. E aí matou meus coqueiros. Eu tive que plantar novas mudas. Os que sobreviveram ao randap, né? Já tão grandão. Já tão querendo sair até coco já. Ó, já tá botando até flor. Olha o tamanho que esse tá. Então eu tenho uns 3 aí que tão grandão. O resto eu plantei gerival. Esses mais verdinhos aqui são gerival. Já tão bem grandão. Que eu adoro palmeira. Tanto é que eu plantei muita palmeira lá no Coisa. Eu tenho 3 mudas de palmeira rabo de raposa. A folha dela fica bem redondinha, né? Parecendo um rabo de uma cauda de uma raposa. E aí só aí no fundo. Ali, ó. É um babassu, pessoal. Eu plantei uma muda de babassu. Só que demora pra caramba pra poder crescer, ó. Ali é um babassu. Aqui foi pupunha, né? Foi a primeira muda que eu plantei. Já cortei aí 3, 4 palmitos. E agora só tô servindo os perfilhos. E aí no fundo da minha floresta tem mais de 100 mudas de palmito pupunha. Então é isso aí. Aqui, ó. É uma palmeira também, chamada Ravenala. Ó, como ela é bonita. Ela parece um leque. Olhando de frente, ó. Ó, que bonito. Só que o problema dessas Ravenala aqui, ó. Essa aqui deu muito perfilho em volta. E eu não cortei. Eles acabaram ficando empaçocado tudo. Mas ele cresce. Dá um tronco parecendo com uma palmeira. Depois que ele... E aí abre o leque lá em cima. E aí são as palmeiras mais velhas, ó. Já tão dando até semente. Tem uma palmeira aqui de pupunha que tá dando semente, ó. Essa aí, ó. Tá dando semente. E aí eu já tô cortando bastante palmito. Tá vendo, ó. Lá na coisa, ó. Eu pudei uma árvore que tava atrapalhando a antena do meu vizinho aqui. Legal? Tem um açaí. Deve ter umas 6, 7 mudas de açaí aqui também plantado. Então tá bem diversificado a minha água floresta. Legal? Dá o seu joinha. Se inscreve no meu canal. O Gelo Interior. Hoje aqui, ó. Mocosado por causa da chuva. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.